DJ Rafael Longuinhos, e esse, esse é neurótico Oh, sarris pega a saco! Oh, sarris pega a saco! Oh, do clima nos rostos, e me deixou embrazado Sarris pega a saco! Saris pega a saco! Só que tem muita fé, Jesus Cristo, bota a mão porra dele! Só quem fecha a felicidade, ela não põe o dedo e põe o dedo Só quem quer fazer a bota, não tinha bota Me conta Eu disse E eu não vou de fogueira Não, o gridão não vai, a mulher que tá solteira Pô, 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 pô Aqui não vai Aqui não vai Aqui não vai Só quem sabe, por favor Você não vai Aqui não vai Ali Aqui não vai Aqui não vai Aqui não vai Aqui não vai Ai ti E eu não vou Ai Eu sou sozinha da serra que continha uma empregada Eu sou sozinha da serra que continha uma empregada